Música Então esse é o segundo vídeo da nossa escala de Sol Maior e nós vamos fazer agora a progressão da escala O que seria a progressão da escala? Nós iremos tocar todos os exercícios sem parar utilizando o metrônomo, tá? Eu queria dizer para os irmãos que se os irmãos fizerem esse exercício buscando relaxamento, buscando velocidade do arco, relaxamento da mão direita e relaxamento da mão esquerda os irmãos tendem a melhorar muito a execução do violino o som tende a mudar muito então os irmãos façam esse exercício até que ele pode ser ruim de fazer, né? chato às vezes, mas é o exercício que vai te trazer muitos benefícios, tá bom? Então vamos fazer o exercício agora a progressão quem não assistiu o vídeo anterior com os exercícios separados então vou deixar no final do vídeo o link do vídeo anterior para vocês assistirem, tá bom? então vamos lá na progressão escala de sol maior com você o Amém. 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 Certo? Então, esse seria a progressão daqueles exercícios do vídeo anterior, tá bom? Façam essas escalas, né? Qualquer escala nesse tipo de exercício se encaixa muito bem e vocês vão ter uma progressão inimaginável na sua execução no violino e o seu som tende a melhorar, tá bom? Então, Deus abençoe, perdoe pela extensão do vídeo, mas é dica de valia esses exercícios. Deus abençoe. E aí E aí E aí